E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer um tiragosto, que é uma maravilha. Hoje nós vamos fazer uma tulipinha da asinha, fritinha, que é uma maravilha. Essa asinha, essa tulipinha, ela é marinada na cerveja, que é lá do sabor da carne gourmet. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal, deixar seu like, curtir os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, que é muito importante, e também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, indo ao nosso preparo. Já deixei as tulipinhas num bowl. Ao fogo já deixei o óleo esquentando. Agora vamos colocar as nossas tulipinhas na panela. Vamos lá. Ó, gordura quente pessoal, ó. Vamos deixá-las fritando, ó. Ficar bem douradinhas. Vamos lá. Então pessoal, dois minutinhos é de gordura quente, olha aqui, ó. Elas já estão ficando douradinhas, ó. Então vamos esperar que fiquem todas igualmente douradinhas, para a gente retirá-las da gordura. Então vamos lá. Então pessoal, observem as nossas tulipinhas, elas já estão douradinhas, ó. Vamos abaixar o fogo. Vamos pegar... A nossa vasilha aqui está como papel toalha. Vamos transferi-las. Ó. E agora pessoal, vamos fritar o restante. E voltaremos com o resultado do nosso prato, do nosso tiragosto. Vamos lá. Então pessoal, tiragosto finalizado. Tulipinha fritinha, douradinha. Uma maravilha. Agora, aquela melhor hora, sem frescura, é com as mãos. Vamos degustar essa maravilha com uma cebolinha, ó. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então pessoal, o que acharam desse tiragosto? Essa tulipinha fritinha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Esse tiragosto do sabor da carne gourmet ficou uma maravilha. Fica mais essa dica. Mas antes de terminarmos, deixe seu like. Compartilhe os nossos vídeos. Deixe seu comentário. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL